Olá meninas, olá meninas, mais um videozão do MSBI, nós vamos seguir a serra? Estamos subindo a serra do ar, é treinta e meia, muito caro a gente despeita muito aqui, muito caro, muita mota, mas não despeita, mas não despeita o ar. Não tem trabalho né velho, não despejando para trabalho. Muitas vezes aqui eu fico, aaaah, que brilho que essa, parece que brilho que essa. Música É da puta ali, pesando o tempo. É cara que não me caminharia né? Não não, cara que isso foi antes. Olha o rejeição do centro de chuva, chuva, chuva. Olha lá, o carro de barro novo, tem plata? Não partiu nada né? Não partiu nada, parado. Não partiu do coral, pôr medo. Agora partiu tudo de chuva, pôr medo. Agora partiu tudo de chuva, pôr medo. A gente entra no canto. Pocos insanos, vai lá pro outro lado. Vamos lá lá, mano. Bó, 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 bó. Bó, bó, bó Bó, 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 bó o 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